A CEASA tem como objetivo alavancar a economia do estado, além de levar ao produtor a regulamentação da produção, fortalecendo a agricultura familiar. Esse projeto já acontece em 77 municípios do Brasil. O CEASA é uma unidade física, constituída de diversos galpões, devidamente montado com base em uma engenharia bem funcional, que o produtor tem um espaço para o produtor, tipo mercado livre. Para a construção dessa central, o espaço cedido ao estado é às margens da BR-364. O local foi escolhido pelo fácil acesso aos caminhões dos produtores. A implantação do projeto está em fase inicial. Esse estudo já está em andamento e existe 20 hectares para esse projeto ser colocado em prática. De acordo com o representante da CEAGRE, esse projeto deve entrar em vigor em até 3 anos em Porto Velho. De acordo com dados da CEAGRE e Ematé, no mês de maio, Rondônia importou de outros estados quase 71 toneladas de frutas, um total de mais de 145 milhões de reais. Após a instalação dessa central, Rondônia pode ser a distribuidora de produtos hortifruti.